Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Então já é, já é, tua vez já foi, quer levar as mulher e tá puto porque foi, foi, tá puto, tá boladão, esperto, virou bobão, não dá pra comprar de uma, agora quer ter um, não foi? Então já é, já é, tua vez já foi, quer levar as mulher e tá puto porque foi, foi, tá puto, tá boladão, esperto, virou bobão, não dá pra comprar de uma, agora quer ter um, não foi? A CIDADE NO BRASIL